Música 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 Esse momento é muito importante na coisa da frente, mas que se tem em nome do governo da ex-fotada. Vocês vão ver que é bom para a gente chegar hoje, que será a coisa da artista mundial com a solidariedade do povo, da turismo do povo. Os atores vão virar o povo, 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 o povo. Ação, 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 o síndrome da missão, o caraté, senhor em Rio de Petrolina!